Olha o Olaf O Olaf quis subir no móvel também Vai ficar aí, garoto? Vai? Vai ficar aí? Vai? Ou vai descer? Cadê o gostosão da mamãe? 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 Cadê o amarelão? Fala, gente, eu ando meio assanhado, sabe? Eu tô meio assanhado, eu quis subir aqui, sabe? É? Vai dormir aí? Vai, vai dormir, ó. Vai se ajeitar no paninho, ó que safado. Pode se ajeitar aí, depois a mamãe te tira. Vai se ajeitar mesmo no paninho, vai ficar aí. Vai lá o sonor. Vai ficar vendo televisão com a mamãe? Né? Deita aí, Nano. Deixa eu abrir mais o paninho pra ele. Quer que abra o paninho? Aqui. Vem. Vai, Nano. Hum? Vai ficar aí? Hum. Vai dormir aí um pouquinho, eu acho. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.